No próximo fim de semana o queijo da Serra da Estrela vai ser rei em Oliveira do Hospital no âmbito da festa do queijo da Serra da Estrela que está então de regresso ao Conselho após dois anos de interregno. Tenho comigo o doutor Pedro Conceiro, é grão-mestre da Conferaria do Queijo da Serra da Estrela com sede em Oliveira do Hospital. É importante o regresso desta festa do queijo em Oliveira do Hospital para a defesa desta que há uma iguaria e que é uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa que há mesmo tomador que grave um dos melhores queijos do mundo. É importante este que aderece? Naturalmente que é importante que depois de dois anos de interregno em que todos nós andamos um bocadinho afastados destas lindas e nós ainda enfim não somos a parte interessada diretamente mas estou a pensar mais nos produtores e efetivamente durante dois anos com muitas dificuldades na venda do seu produto e tendo para aquilo a oportunidade da feira poder ser uma imagem daquilo que eles têm naturalmente tem-se refletido muito nos seus bolsos e o regresso da feira novamente ao Oliveira do Hospital é um incentivo para que neste mundo tão difícil de também viver hoje seja uma luz ao fundo do túnel, vamos lá ver se isto consegue melhorar um pouco embora seja muito difícil na verdade nós retomarmos a atividade que temos tido especialmente os produtores já que são poucos os produtores neste momento que estão a vender queijo de opa mas pronto, vamos tentar e a feira na verdade é um incentivo grande para que isto possa voltar se não na totalidade pelo menos aproximar-se do que aquilo que era anteriormente. A confraria está já, existe já há mais de 30 anos. Já há mais de 30 anos, sim, sim. Na defesa deste produto. Exatamente. Portanto, ano após ano também tem sentido aquilo que são as dificuldades neste setor, portanto a pandemia não ajudou nada, quando os próprios produtores mal se tinham refeito do grande incêndio que tinha acontecido, não é? Exatamente. Portanto, estes últimos tempos foram de alguma dificuldade, portanto, prevê que possa haver agora alguma retoma? Eu prevejo que há alguma retoma, efetivamente, que estão mal como têm estado, é um bocadinho difícil mas, na verdade, o futuro também continua um bocadinho nebuloso, agora esta história da guerra e o preço dos combustíveis, tudo isto, nada disto é bom em favor também da produção do queijo portanto, é mais uma dificuldade que os próprios produtores vão ter a juntar àquelas que já tinham anteriormente. Mas, se acompanha a produção, ou seja, seja por quilo, seja por unidade, houve uma redução do queijo produzido? Na produção, em termos, reduziu um bocadinho, reduziu um bocadinho a produção do queijo, naturalmente reduziu o queijo. O preço também não é aquele que, efetivamente, seja o mais convidativo para os nossos produtores, mesmo a venda, o mesmo produto, o mesmo leite, também continuou a esbarrar com essa dificuldade do preço da venda do leite da ovelha-serra da estrela. Portanto, melhorou ligeiramente nos últimos anos, melhorou um bocadinho, porque teve anos e anos e anos sempre com o mesmo preço. E, portanto, é aquilo que nós temos falado, vezes sem conta, portanto, essa diferenciação que teria que haver entre o preço do leite da ovelha-serra da estrela para o preço do leite de outro tipo de raças da ovelha-serra da estrela, tem que ser um bocadinho ainda mais marcada. Para defender o dinuíno-câcho, não é? Para defender o dinuíno-câcho, porque a raça-serra da estrela é uma raça que, em termos produtivos, naturalmente, dá menos litros de leite que outros tipos de raça, embora seja um leite de qualidade superior. Agora, para que a ovelha-serra da estrela possa vingar, naturalmente, o preço do leite terá que ir um bocadinho mais além. Sou pena dos nossos produtores terem muita dificuldade em cumprir os seus objetivos. Começou por nos dizer, de facto, que há menos gente, menos produtores do queijo de serra da estrela. No Conselho? No Conselho e na generalidade. E na generalidade, isso é exatamente. Portanto, isso é algo que preocupa a confraria? Isso é algo que preocupa, naturalmente, a confraria, preocupa os apreciadores de queijo, porque sem produtores não há queijo, naturalmente. E o que se está a ver é que o futuro, de menos as indicações que nos parecem que está a acontecer, é que isto vai ficar concentrado em meio a 200 produtores por toda a região da Serra da Estrela. Portanto, isto cada vez vai ficando mais concentrado, porque aquela pequena produção de queijo de serra da estrela que havia no Antigamente, um indivíduo com 30, 40, 50, 100 ovelhas, se ele tinha a sua própria queijaria e fazia o seu próprio queijo, esse nosso mundo já lá vai. Portanto, isto cada vez está a ficar um bocadinho, e esse é um tema que nos preocupa a nós e a toda a gente. Este é um tema que preocupa a confraria e que papel é que a confraria tem? Portanto, sabemos que trabalha próximo do município, também da própria Ancose. O que é que a confraria pode fazer, ou como é que pode defender ainda mais este produto? Pois, a confraria não tem poderes executivos sobre nada, portanto, o que a confraria pode fazer é aquilo que tem feito ao longo do tempo, que é promover, é ir falando, é ir dando algumas achegas aos órgãos executivos de várias instituições, para que isto se possa melhorar, mas, essencialmente, nós defendemos o queijo, nós falamos sobre o queijo, nós promovemos o queijo e, com isto, nós damos a conhecer o queijo e, consequentemente, naturalmente, as vendas vão também sendo um bocadinho mais incrementadas. Esse foi e é sempre o papel da confraria. Estamos, então, com o Grão Mestre da Confraria do Queijo da Serra da Estrela, a confraria que, habitualmente, realizava o seu capítulo anual, por ocasião, também, desta festa. Este ano não vai acontecer. Ainda não vai acontecer, só por uma questão, dada a pandemia, que ainda não desapareceu por completo, felizmente, que parece que está em vias de... mas, ainda não desapareceu, e nós, com algum receio de alguns confrados, que manifestaram esse receio, entendemos que, este ano, ainda, se calhar, não havia condições para se poder realizar um capítulo com tanta gente, como é que costuma ser feito ou não. E, se o puderem fazer, durante 2022, noutro evento qualquer, assim o faremos. Caso contrário, ele ficará para o próximo ano. Em cada capítulo é, também, assinalado o aniversário da confraria. Da confraria, exatamente. Portanto, este ano, seria que aniversário? Seria, eu penso que, se eu não estou enganado, o 32º. Aniversário da confraria. Estamos aqui, num dos locais, também, importantes desta festa do queijo. Portanto, aqui é a zona da exposição animal. Animal, sim, 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 exatamente. Pode falar-nos um bocadinho do que é que acontece aqui. Mas o que vai acontecer aqui, portanto, isto, o evento maior que aqui vai acontecer, naturalmente, vai ser o concurso de ouvintes da Serra da Estrela, que é um concurso que é promovido pela Associação Plan Rosa, e vai haver, concomitantemente com isso, uma exposição de animais, enfim, de algumas raças, de capreinos, de suínos, que, para disposição, para a observação das pessoas que aqui passam, que circulam aqui, e para terem conhecimento deste tipo de animais. Vai haver, também, uma exposição de cães do Canil Municipal para a adoção. Para quem estiver interessado, nós vamos apresentar, também, a Câmara Municipal irá apresentar cães que podem ser adotados. E, basicamente, é isso. Portanto, será o concurso de ouvintes da Serra da Estrela. Vai ser a exposição animal e vai ser a questão do Canil Municipal com os seus cães para a adoção. A confraria vai estar, também, em alguns momentos... Em alguns momentos, ali, durante a tarde, em alguns eventos da Câmara Municipal, nomeadamente, fazer uma prova de queijo para que as pessoas possam estar um bocadinho mais de perto com esta temática do queijo Serra da Estrela, como é que se pode comer um bom queijo, como é que se fatia um bom queijo, quais as características de um bom queijo Serra da Estrela, as diferenças que podemos ter de que é um queijo dope, daquilo que não é dope. Vamos tentar dar algo para um grupo de pessoas interessadas que possam ouvir alguma coisa sobre esse tema. E, também, iremos ter um desconforto de nós, o Paulo Barracosa irá cá, está presente também, no sentido de nos dar alguma informação sobre o cardo. O cardo, portanto, que é aquela planta que é utilizada, que é essencial para fazer o queijo, para fazer a calculação. E vamos, também, ouvir uma pequena intervenção sobre o cardo e sobre a importância que ele tem no queijo e sobre o que é que o cardo, para além deste papel que tem no queijo e na coagulação do leite, o que é que se pode fazer mais com o cardo. Porque há muita coisa que se pode fazer com o cardo, desde doces, desde sopas, desde produtos de beleza. Portanto, tudo isso irá ser um bocadinho falado nessas ações que a confraria vai estar presente juntamente com a Câmara Municipal. Agradecemos por estar aqui connosco e, também, devidamente, trajado. Trajado, trajado. Portanto, o doutor Pedro Coceiro, o grão-mestre da confraria, pode-nos explicar o que é que constitui a indumentária do confrário? A indumentária é muito simples. Portanto, isto era a antiga capa dos pastores serranos. Portanto, que era uma capa castanha, como esta, como esta que temos aqui, encimada pelo chapéu, também próprio do chapéu da abalarca, também castanho, portanto, como eles o utilizavam. E, depois, nós temos a medalha, a medalha com o nosso símbolo da confraria, que também está encimada aqui na capa, que é a flor do cardo. Exatamente. Portanto, flor do cardo essa, porque é uma flor muito bonita, portanto, é uma flor roxa de fundo amarelo, que é o queijo. E, portanto, essas cores, esta cor que nós temos aqui na fita, representa exatamente, o azul representa o azul do cardo, o amarelo representa o amarelo do queijo. Muito bem. E aqui, o número 7? O 7, que foi, na altura em que vencemos o concurso, uma das 7 maravilhas da gastronomia portuguesa. Portanto, que esta participação foi promovida pela confraria do queijo. Foi pela confraria do queijo. E, infelizmente, só prova que os portugueses têm bom gosto e puseram o queijo de Serra da Estrela como uma das 7 maravilhas. Portanto, o que também caracteriza as confrarias é o bom relacionamento que existe com outras confrarias. É exemplo disso que temos aqui? Que temos, portanto, tudo isto são pines, são naturalmente confrarias que nós visitámos e que recebemos as visitas deles e depois há sempre esta troca de pines e isto representa confrarias portuguesas, confrarias espanholas, francesas, italianas, por aí fora. Ao longo desses 30 anos temos andado por esse mundo fora. Muito bem. Muito obrigada. Falámos, então, com o grão-mestre da confraria do queijo da Serra da Estrela, Pedro Conceiro. Muito obrigada pela sua disponibilidade e votos de uma boa festa do queijo. O que parece vai ser molhada, pode ser abençoada, como se costuma dizer, mas, de facto, também a chuva era muito necessária também para este setor. Exatamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Terminamos aqui então esta entrevista. Muito boa tarde.